Iguaxupé registrou a temperatura mais fria do ano nesta quarta-feira. Segundo dados da Estação Meteorológica do Japi e da Cochupé, o termômetro chegou a marcar 2,1 graus. Essa foi a menor temperatura registrada nas cidades da região. Em Muzambim, Cabo Verde e Nova Resende, geadas atingiram as áreas mais baixas. Nos bairros rurais do Moçambo, Barra Bonita e Serrinha dos Cristais, em Muzambinho, as pastagens amanheceram brancas de gelo. E a previsão do tempo aponta que a quinta-feira será ainda mais gelada. A temperatura prevista em Iguaxupé é de 3 graus, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas não há previsão de geada.